Olá, tudo bem? Você já pensou que quem não tem uma profissão não tem verdadeiramente um emprego? Porque se você faz alguma coisa que alguém pode te substituir rapidamente, então você não tem um emprego. E é por isso que você não consegue ganhar um bom salário. Agora, já pensou em ter uma profissão que você ganhe bem, que você seja bem remunerado por aquilo que você faz e aprender essa profissão sem sair do conforto da sua casa? Olá, meu nome é Adalberto Larroque, sou instrutor de drywall e empresário na área da construção a seco há mais de 10 anos. E já formei centenas de pessoas. Isso que eu estou falando aqui para você não é algo que eu estou tentando testar, que eu estou tentando colocar em prática. É algo que já existe e nós temos centenas de alunos com centenas de resultados. Empresas que foram abertas a partir desse curso de drywall online. E o curso de drywall online já possibilitou profissionais que trabalhavam numa área onde eles estavam insatisfeitos ou porque ganhavam pouco ou porque faziam aquilo que não gostavam. E vamos ser sinceros, a pior coisa do mundo é você trabalhar com aquilo que você não gosta. Graças a Deus e graças ao curso de drywall online, hoje essas pessoas têm uma profissão, muitas delas hoje têm empresas e estão dando oportunidade de outras pessoas também trabalharem e sustentarem as suas famílias. Se você deseja mudar de vida, se você deseja ter uma nova profissão, eu te aconselho a conhecer o curso drywall online e te aconselho a aproveitar essa promoção que nós estamos fazendo. Uma promoção onde eu te dou 50% de desconto. Isso mesmo, 50% de desconto. O curso custa R$ 3,97, mas nessa promoção ele vai sair para você por apenas R$ 198. Se você quiser aproveitar essa promoção ou se você quiser saber mais detalhes de tudo aquilo que você vai aprender no curso drywall online, clique aqui no botão abaixo ou na descrição e vá lá no link. Conheça o curso drywall online, veja o depoimento dos alunos e decida-se. Se você quer fazer desse ano um ano novo realmente ou se você quer continuar com a mesma vida que você tem.